Gostava-te de falar de uma coisa que eu inventei agora, que é o iceberg do pós-apocalipse. Então, explica. Já estou a ver. Já estou a ver. Tu tens aquela ponta do iceberg que toda a gente vê, que são aqueles filmes pós-apocalípticos americanos, que é o Silent Green, o Zardoz, a Boyanese Dog, até o América 3000, que é um bocado obscuro, mas é americano. Vais descendo e tens os italianos, que são os meus, não é? Sim, sim. Os goleadores do Texas, os satiadores do Atlantis, até o New Barbarians. E depois, se continuares por ali abaixo, depois tens também o Osploitation, não é? Que é onde eles vêm os Mad Max, que é onde basicamente foi inventado o pós-apocalipse, que se fala aqui, mas tem mais. Tem o Cars Dead in Paris, o Dead in Drive-In, e depois tens o pós-apocalipse das Filipinas, que é super obscuro, que é este. E depois há um que para mim é o último, mas certamente haverá pessoas que conhecem mais, que é o da Turquia, que tem aqueles ripófos do ET, do Rambo, que é sempre em pós-apocalíptico. E o que eu me lembro mais a seguir é isso, é os de Indonésia, que é o Lady Terminator, mais que isso, acho que não conheço mais nada. Todos nós aqui que vasculhamos este fundo, ainda não encontramos a Fossa das Marianas, ainda não chegámos lá mesmo ao fundo. Olha, por falar em Filipinas, não é? Exato. O Fossa das Marianas é os abismos da meia-noite. Do António de Macedo. O James Cameron já lá esteve. Já lá esteve. Ele ia a descer no submergível e passou pelos abismos da meia-noite. E encontrou o Piranha 2 lá. The Spawning.